Tem alguns desfiles que eu fiz, esses 45 desfiles, que até hoje eu sou procurado para falar deles. E um deles é a aula de Atuca, eu fui falar dele para um congresso de arquitetura na Argentina, no Chile, na Espanha. Eu acho que o cara, ele consegue se desconcertar pela simplicidade. Ele consegue, com poucas cores e uma redução gráfica, te dar a sensação que você está vendo muito mais. Você olha uma obra do Atos, fecha os olhos e você te pergunta quantas cores tinha. Deixa eu falar, mais de 10. Concebe o olho, normalmente, só tinha duas, no máximo três. E ele tem uma outra coisa, que é essa história da temporalidade. Ele, ao mesmo tempo que ele tem uma marca dos anos 50, dos anos 60, o frescor de um Brasil moderno, de um Brasil que acreditava em si, que começava a viver um outro momento de autoestima. Ao mesmo tempo que ele tem isso, que é a marca daquele tempo, ele vai ser sempre moderno. Então, eu acho que isso é coisa de gênio, isso é para poucos.